Hoje dia 17 de julho de 2021 Estamos aqui na chácara mãe rainha Dando uma roçada aqui Tá dando outra vida aqui já Me mata aqui Tá descobrindo aqui Aqui roçadinha Descoberta Terminando de roçar aqui Falta essa parte Fica bem legal É, tá ficando bem legal Tá ficando bem legal Tá ficando bem legal